Tinha Helene uma viola e um canário na gaiola E dobrava o seu cantar Uma rede na varanda onde o vento igual ciranda Punha as flores a dançar E de fronte da casinha o Zé Bento também tinha Rio bom de se pescar Terra boa, gato forte, era dono de uma sorte Invejada no lugar Mas chegou lá da cidade Mulher flor em mocidade Mariana parecida Pra ensinar pra meninada Que além de boi e boiada Ao pé a vada vida E o amor foi pouco a pouco No seu peito de caboclo Brincando de machucar Que Zé Bento cabeçudo Sem saber que tinha tudo Começou a procurar Esqueceu-se do roçado Da casinha do seu grado E entregou-se pra bebida Sem saber que era bobagem Por mais flor numa paisagem Que já era tão florida Hoje o vento não ciranda Flor nenhuma na varanda A viola emudeceu Oh canário já não canta Como Helena que se espanta Sem saber por que perder Pois é bem, tu foi criança De brincar com a esperança De ter muito nesta vida Sem saber que era bobagem Por mais flor numa paisagem Que já era tão florida